Hoje vamos conhecer uma cidade pouco conhecida de Eriador, mas que era um importante ponto de passagem, especialmente na Segunda Era. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Tharbad, já deixe o seu like aqui embaixo, deixe a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tharbad é um nome em Sindarin composto pelos elementos Thar, Através, Sobre e Pad, Caminho, Degrau, Passagem ou Estrada. Seu nome original significaria algo como Pedras de Travessia, que são tipo aquelas pedras que são colocadas ao longo de um rio para poder atravessar de um lado para outro. Tharbad ficava no cruzamento entre duas importantes rotas da Terra-média, o rio Guathlau, que chegava na costa, e a Estrada Norte-Sul, que ligava os reinos do Norte e do Sul. Por isso, o nome Tharbad depois passou a significar algo como Encruzilhada ou Passagem. Depois da fundação de Arnor e Gondor, esses nomes fazem bem mais sentido. Como já ficou claro na explicação do nome, Tharbad foi fundada bem antes da própria criação dos reinos de Arnor e Gondor. É difícil precisar uma data, mas sabe-se que foi bem cedo na Segunda Era. Existe um registro de Aldarion de Númenor visitando a cidade e lá encontrando Galadriel. Aldarion era conhecido por ter fundado pelo menos um assentamento na Terra-média, que foi o porto de Vinyalondi, mais tarde renomeado para Londdyr, rio abaixo a partir de Tharbad. É possível então que Tharbad tenha sido criada também por Aldarion. Ele morreu em 1098 da Segunda Era, então a cidade foi fundada antes disso. A cidade de Tharbad era também um val que ficava na borda sul de Eriador, no alto das bordas outrora densamente arborizadas do rio Guathlo. Naquele ponto passava a estrada norte e sul de Minhyriath para Enedwaith. Só lembrando que essa estrada começava em Fornost e descia por centenas de léguas até o desfiladeiro de Calenarðon, onde mais tarde seria Rohan. O rio Guathlo só tinha um único ponto de passagem, que era justamente Tharbad. Ele nascia no encontro dos rios Mithethel e Glanduin. A água lenta deles se espalhava para uma rede de pântanos, piscinas e mangues habitados por cisnes e muitas outras aves aquáticas. Esse enorme charco era chamado pelos elfos de Nynyn Eilith, ou Swanfleet, Cisne Frota. A região pantanosa possuía um delta com inúmeros cursos d'água. Era bem parecido com os Campos de Lys, do outro lado das Montanhas Nevoentas, de onde vieram os grados. Ao sul de Cisne Frota havia uma queda d'água através da qual ficava o Val do Glanduin, de onde uma estrada levava a Ost-Nezil, a capital de Eregion. Como foi dito, a partir do sexto século da Segunda Era, Aldarion começou a frequentar a região. Ele vinha do mar e subia pelo rio Guathlo até chegar em Tharbad. Outros exploradores de Númenor também costumavam fazer aquela viagem em navios menores. As viagens se intensificaram depois que Aldarion e os Númenorianos construíram o pequeno porto no estuário do rio para explorar a madeira local. Era o chamado Vinyalonde, o novo porto, o qual eu já comentei nesse vídeo. Vinyalonde foi uma das primeiras fundações Númenorianas na Terra-média, e sobreviveu até parte da Terceira Era com o nome de Londdyr. Por volta de 1695 da Segunda Era, os Númenorianos estavam devastando as florestas abaixo de Tharbad para construir seus navios. Na época, foram obrigados a construir fortes tanto no porto quanto ao longo do rio para proteger seus estaleiros onde os navios eram construídos e os estoques de madeira, pois os moradores locais eram hostis e assim tratados como inimigos. Naquele mesmo ano, na Guerra de Sauron contra os Elfos, Eriador foi quase toda tomada. Gil-galad, o rei élfico de Lindon, havia pedido ajuda a Númenor, e ela chegou somente 5 anos depois por Kyriathur, em 1700 da Segunda Era. Junto com os Elfos, os Númenorianos empurraram Sauron do Valsarin no norte. As forças de Sauron tiveram que se retrair para o rio Guathlor, onde foram mantidas. Sauron não tinha contingente para atacar os fortes, mas novas forças do Escuro chegaram e quase conseguiram tomar Tharbad. Mas Sauron não contava que Kyriathur tinha mais navios à sua disposição que tinham sido enviados para subir o Guathlor. Esse novo contingente pressionou Sauron pelo sudoeste, enquanto Gil-galad e os Elfos atacavam do norte. As forças do Escuro foram completamente derrotadas e o próprio Sauron escapou por pouco. Aquela derrota humilhante de Sauron na Batalha de Guathlor ofereceu longos anos de paz a Eriador. Mas Tharbad não é mais mencionada nos registros pelos próximos 1500 anos. Toda aquela região foi ignorada pelos Elfos e pelos Númenorianos depois da destruição de Eregion e também da devastação das florestas. E os nativos continuavam hostis. Com a fundação de Arnor e Gondor em 3320 da Segunda Era, a região ganhou importância novamente. Era grande o fluxo de navios entre o norte e o sul que vinham pelo mar e entravam pelo Guathlor. Além, claro, de ainda existir a estrada. O porto de Tharbad teve que ser ampliado para receber os navios que viajavam pelo mar. O pântano foi em grande parte drenado e agora havia uma ponte que atravessava o porto fluvial. A cidade foi fortificada e o porto na grande ponte sobre o Fonte Gris eram partilhados pelo norte e pelo sul. Tharbad continuou sendo o único assentamento Númenoriano em Enedwaith, pois a área além dos fortes era de pouca importância aos Denedain, exceto no que dizia respeito à patrulha e manutenção da estrada. Por isso, havia uma grande guarnição de soldados, marinheiros e engenheiros até o século XVII da Terceira Era. Por volta de 1150 da Terceira Era, um grupo de hobbits migrou para os pântanos que ficavam perto de Tharbad. Viveram ali nos arredores por vários séculos, até que partiram por volta de 1630 da Terceira Era, quando a região piorou. A grande peste de 1636 da Terceira Era fez com que muitos moradores de Tharbad partissem para Arthedain. O tráfego vindo do sul diminuiu consideravelmente e a região entrou em decadência. Mas pelos próximos 350 anos, a Rota de Tharbad ainda tinha importância. Com a queda de Arthedain e o fim dos Dias dos Reis em Gondor, Tharbad deixou de se submeter a Gondor. A estrada foi abandonada e a ponte começou a ruir, sendo substituída por um perigoso Val. Depois, aparentemente, Tharbad foi habitada por mais de oito séculos por homens aparentados dos Homens de Bri e da Terra Parda, sobre os quais falamos lá no TT nº 343. A antiga estrada norte-sul passou a ser conhecida como The Green Way, o Caminho Verde. Em 2912 da Terceira Era, grandes enchentes atingiram Enedwyth após o inverno mortal e Tharbad ficou arruinada e deserta. Lá pelo final da Terceira Era, poucos ousavam atravessar por Tharbad. Na Quarta Era, é possível que a cidade tenha sido reconstruída e revitalizada tanto pelos Rohirrim, que colonizaram Enedwyth, quanto pelo Reino Unificado. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos mais uma cidade Númenoriana na Terra-média e sua importância como porto e ponto de passagem entre o Norte e o Sul. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm contribuído para a evolução do canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Já toca no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. E também está aqui na descrição o link para você poder assinar a Amazon Prime e assim ajudar o canal também. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!